A CIDADE NO BRASIL Quero poder te acordar todo dia Quero ser seu café da manhã Ganhar o teu beijo e sentir seu perfume no ar Não quero mais te ver chorar Secar as lágrimas é caminhar Quero você no meu altar Abrindo seus olhos pra sonhar Não quero mais te ver chorar Secar as lágrimas é caminhar Quero você no meu altar Abrindo seus olhos pra sonhar Espero te encontrar em uma esquina por acaso Tropeçar em tua sombra e derrubar o teu orgulho Resgatar o teu sorriso e libertar o meu abraço Como não regar a estrada desse amor Vou tirar o teu sono e acordar teu desejo Sentir seu calor, aquecer o meu peito Fugir dessa chuva e adiantar os ponteiros do amor Não quero mais te ver chorar Secar as lágrimas é caminhar Quero você no meu altar Abrindo seus olhos pra sonhar Não quero mais te ver chorar Secar as lágrimas é caminhar Quero você no meu altar Quero você no meu altar Não quero mais te ver chorar Secar as lágrimas é caminhar Quero você no meu altar Não quero mais te ver chorar Não quero mais te ver chorar Secar as lágrimas é caminhar Quero você no meu altar Não quero mais te ver chorar Não quero mais te ver chorar Secar as lágrimas é caminhar Quero você no meu altar Quero você no meu altar Quero você no meu altar